E aí galera, tô fazendo essa música aqui com uma pessoa muito especial. Eu recebo dele hoje, meu melhor amigo Lucas Gabriel, salve, salve, um abraço, com Deus, Deus te abençoe. Eu fiz essa música pra você, e eu quero que você saia, que vem do coração hoje. Não é de simples, mas é de verdade, vem do coração, é sincero. Então, tamo junto. Eu sei que se eu cair, você vai estar ali pra me levantar. Foi Deus que te escolheu pra ser um e eu. E juntos nada vai nos deter. Porque invencíveis é só eu e você. Eu sei que se eu cair, você vai estar ali pra me levantar. Foi Deus que te escolheu pra ser um e eu. Eu sei que se eu cair, você vai estar ali pra me levantar. Foi Deus que te escolheu pra ser um e eu. Eu sei que se eu cair, você vai estar ali pra me levantar. Eu sei que se eu cair, você vai estar ali pra me levantar. E aí, você vai estar ali pra me levantar. Obrigado.